Uma das redes que vai oferecer vagas é esta, que tem super e hipermercados. Só na empresa são quase 300 oportunidades. São 277 vagas disponíveis que nós vamos estar trabalhando. Nós temos para diversas áreas, operador de caixa, repositor, auxiliar de prevenção, técnico em carnes. Como há unidades em diversos bairros de Campo Grande, o funcionário vai ser alocado mais próximo de casa. Eles oferecem capacitação, ou seja, não necessita experiência. Não exigimos experiência, nós conseguimos aplicar treinamento e a pessoa trabalhar conosco. Mas há uma ação de incentivo de retorno ao mercado de trabalho. Você que tem uma idade de 50 a mais e tem interesse em retornar ao mercado de trabalho, o Grupo Pereira está disponibilizando diversas vagas. Assim como esta, são muitas as empresas que têm vagas em aberto. E para encaminhar pessoas para o mercado de trabalho, a Fonsat realiza na próxima segunda-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde, um grande feirão. São mais de mil vagas, mais de mil oportunidades. Aqui vão estar 31 empresas. O diretor-presidente da Fonsat comenta que a expectativa é de preenchimento da maioria das vagas, assim como ocorreu em dois feirões anteriores. A primeira nós fizemos em novembro do ano passado, tinha 400 vagas, nós conseguimos fazer uma colocação de 300 pessoas. Em fevereiro desse ano, nós abrimos com 600 vagas. São 20 empresas, foram 20 empresas, nós abrimos 600 vagas e encaminhamos 480 pessoas. A ideia é que as pessoas saiam daqui em empregadas. Trazendo o RH do empregador para dentro da Fonsat e fazendo a junção com o empregado. O que acontece? Acontece essa fusão entre a empresa e o empregado. Fazemos todo o processo aqui dentro e ele já sai daqui com a cartinha para ir fazer o exame médico. Quando termina, ele já está contratado. Precisa trazer documentos pessoais, carteira de trabalho e um currículo. Qualquer idade? Qualquer idade, dos 18 aos 65 anos.